Palma da mão Aí é que a gente não pode deixar nunca de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem, então deixa molhar, mulher, por quê? Se a vida precisa aprender, se colhe o bem que planta É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, vem! Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Pega essa tristeza e bora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Bora um só ideal Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Pega essa tristeza e bora Muita calma nessa hora, Binex Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Vamos com a gente, vamos com a gente Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Mande essa tristeza e bora Muita calma nessa hora Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Acredita, tem fé, então vem, pô! Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Se joga, bebê! Muita calma nessa tristeza e bora Muita calma nessa hora, pode acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vá na fé Mande essa tristeza e bora Muita calma nessa hora, grandão Pode acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Se liga nessa daqui, ó Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro Uma estrada, uma estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desiludida Mal-sucedida Por um falso amor Dei afeto, carinho Dei afeto e carinho Como retribuição Tu procuraste um outro ninho Em desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha, é, tamanha de ilusão Me deixou a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem E me apaixonei Foi meu mal Agora O meu nome e paixão Me demora A alegria bate e foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha dor Agora O meu nome e paixão Me demora A alegria bate e foi embora Eu não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha dor Mas tão sozinho Sozinho Curtou a minha dor Sozinho Curtou a minha dor Um só ideal Um RPM Showcase, bebê